O Brasil vai voltar a exportar carne de porco em natura para a África do Sul. Foram quase 10 anos de negociações para retomar o comércio depois dos registros de focos de febre aftosa no Brasil. A lista dos estabelecimentos liberados para fazer a exportação ainda está sendo analisada. Até setembro deste ano, a África do Sul comprou mais de 32 milhões de dólares em produtos do agronegócio brasileiro.